Música Olá, está começando a segunda edição do jornal Lab Notícias. Uma produção dos alunos da disciplina de Teoria e Técnica de Telejornalismo do curso de Jornalismo da UFSM. Confira agora o que será destaque nessa edição. As medidas para acabar com a contaminação dos córregos da Universidade Federal de Santa Maria. Direito da UFSM fica em primeiro lugar do Estado nos cursos certificados pela OAB. As dúvidas quanto ao uso da nota do Enem neste ano no vestibular da UFSM. Conheça os responsáveis pelo Natal do Coração em Santa Maria e o que a população achou da decoração deste ano. Quais foram as atividades realizadas pelos alunos da UFSM no mês da Consciência Negra? O curso de Direito da UFSM recebeu pela segunda vez consecutiva o selo de qualidade do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A escolha acontecia no dia 29 de novembro. Confira mais detalhes sobre essa conquista na reportagem de Gabriela Belenac. Dos 1.210 cursos de Direito do país, apenas 90 receberam selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Dentre eles, o curso da Universidade Federal de Santa Maria, que no último exame da Ordem, atingiu 74% de aprovação, ficando em primeiro lugar no Estado. O curso de Direito da UFSM foi criado no início da década de 60 e hoje conta com aproximadamente 30 professores, além de servidores técnico-administrativos que atendem 482 alunos matriculados. O esforço desse grupo fez com que, este ano, o Direito da UFSM recebesse o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil. A UAB concede o selo para aquelas instituições de ensino que preencham, aliás, inúmeros requisitos, mas dentro deles tem que estar determinadas questões relevantes, principalmente na aprovação. Leva em consideração também o equipamento disponível, como é o caso da biblioteca, aquilo que é disponibilizado aos acadêmicos. Mas, acima de tudo, a UAB hoje está levando muito em consideração essa questão de que é a forma e o sucesso nos exames. Na classificação geral em aprovados no último exame da Ordem, o curso da UFSM ficou em terceiro lugar no país. Apesar disso, os alunos do curso consideram que ainda há deficiências estruturais a serem corrigidas, as quais não são avaliadas pelos critérios do exame da UAB. Tem toda a questão crítica da forma que é a prova da UAB, que não amplia vários conhecimentos, que ainda é uma prova bastante de decoreba e tudo mais, e não avalia a estrutura dos cursos, não avalia os professores, nada em relação a isso. Como vimos na reportagem, as opiniões sobre o exame da Ordem são bastante divergentes. A UAB reconhece as falhas apontadas pelos alunos, mas avalia que o exame ainda seja um instrumento mais eficaz para nivelar os profissionais aptos para atuarem no mercado. Se você quiser conferir mais informações sobre a prova, acesse o site que aparece na sua tela. Desde o ano de 1978, muitas cidades brasileiras comemoram o Dia da Consciência Negra. Na UFSM, o Afronta, o coletivo de estudantes negros da Universidade, promoveu ações para lembrar e refletir sobre a data. Confira essas ações da reportagem de Fernanda Arispe. O Mês da Consciência Negra da UFSM aconteceu entre os dias 3 de novembro e 3 de dezembro. Organizado em coletivo, um grupo de alunos esteve à frente das atividades. O Afronta, o coletivo de estudantes afro da UFSM, atua na difusão da cultura negra e na melhoria das questões das ações afirmativas no ensino público superior. Para isso, o Afronta busca informar futuros estudantes universitários sobre o que são as cotas, sobre como elas funcionam e sobre como podem melhorar. Naã é integrante do coletivo e fala sobre o papel do grupo junto aos estudantes. O coletivo Afronta é o coletivo de estudantes afro da UFSM. Foi criado ano passado, em 2010, pós o sistema de ações afirmativas aqui na Universidade. E devido a ser pós, o discurso que a gente tem é o discurso de melhoria no sistema de ações, nas cotas que incluem os negros na Universidade. Pega as turmas de terceiros anos e faz esse debate, porque são o pessoal que está entrando na Universidade, para tentar dar a nossa visão do sistema que muitos não conhecem. Como parte das ações do coletivo Afronta, estão debates e palestras realizados em escolas de ensino médio da cidade. Agora, a gente está aqui no Colégio Coronel Pilar e eu vou conversar com a Júlia, que é aluna do terceiro ano. Júlia, qual a importância da vinda do projeto até a escola? Aí eu percebi que essa diferença de cotas não é uma questão intelectual. Até antes eu achava que não concordava, eu acho que isso aí não está certo, mas agora eu estou pensando diferente. O coletivo, realizando debates com os futuros universitários, faz com que eles tenham uma visão mais ampla dos processos históricos que resultaram na necessidade da criação das cotas como tentativa de reverter um quadro de exclusão racial que persiste até hoje. Depois do intervalo, você acompanha aqui no Lab Notícias como fica a situação da nota do Enem no vestibular da UFSM. O que está sendo feito para resolver o problema da contaminação dos córregos da UFSM. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Lab Notícias. Criado em 1998 para ser um exame de qualidade do ensino médio, o Enem tornou-se uma modalidade de acesso a cursos pós-médio e ensino superior. As universidades têm autonomia para organizar seus processos seletivos e utilizar, e muitas utilizam a nota para fazer parte de sua avaliação. Na UFSM, a nota do exame está planejada para compor a nota final dos candidatos desde o ano passado. Veja como está a situação desse ano na reportagem de Juliana Matiusi. A utilização da pontuação dos dados do Enem pela UFSM está em suspenso. Os dados do INEB precisam ser liberados antes do dia 31 de dezembro. Caso contrário, a universidade não contará com o score bruto do Enem para o cálculo da nota. Será utilizada somente os dados obtidos no concurso da própria universidade. A definição do uso da nota não depende apenas da universidade, que deseja utilizar a pontuação do Enem. Se nós não tivermos acesso, a Copervis não tiver acesso aos dados do INEP, do score bruto, ou seja, do número de acerto das questões do Enem, menos a nota da redação, até o dia 31 de dezembro, nós não usaremos. Mas isso independe do anúncio das notas, do resultado do Enem, que só vai se dar em janeiro. Apesar dos problemas ocorridos na organização da prova, a intenção da UFSM é de manter a relação com o Exame Nacional, que acompanha as mudanças no sistema de ingresso da instituição. A ideia, exatamente, de ter 20% nesse momento é para valorizar o exame. Que, para nós, retiradas aquelas questões iniciais do problema de regionalização, o problema do enfoque que a universidade, por exemplo, no interior do país tem, como é o caso de Santa Maria, de atender uma região e os candidatos serem dessa região. Retiradas essas questões, uma vez que o exame do Enem tem uma outra modalidade, um outro modo de ser, a perspectiva é que a gente aumente essa possibilidade e não diminua. Futuramente, buscando evitar os problemas que o exame enfrentou nos anos anteriores, existe a possibilidade de as próprias universidades serem convidadas para participar tanto da elaboração quanto da aplicação do exame. As instituições possuem experiência na logística de seus próprios processos seletivos, realizados há décadas por suas comissões de vestibular. Caso isso seja concretizado, o Enem deixaria de ser realizado por uma empresa, como ocorre atualmente, permitindo que parte dos problemas do exame possam ser solucionados. A divulgação da decisão final da UFSM será feita através do site da Comissão Permanente do Vestibular, a Copervs. Uma das principais atrações da Praça Saldanha Marinho, o Chafariz, voltou a funcionar na última semana. O Chafariz, que ficou desativado por duas semanas, recebeu pintura e limpeza. As cores para a pintura foram escolhidas através de um levantamento histórico, que buscou reproduzir como o monumento era originalmente. O resultado foi a escolha de tons de verde e bege. O coreto da praça também foi pintado, e nas próximas semanas o local deve receber iluminação. Você já reparou na situação dos córregos que passam pelo FSM? Vários deles são contaminados pelo esgoto, vindo de diversos lugares próximos ao campo. Confira na reportagem de Nádia Garlet as medidas que estão sendo tomadas para tentar acabar com esse problema. Quando caminhamos pela UFSM, percebemos que ela é cortada por vários córregos, que em sua maioria apresentam uma espuma branca, indício da presença de poluição. Os córregos presentes na UFSM pertencem à bacia hidrográfica que forma uma das nascentes do rio Vacacaemirim, e sua contaminação acontece antes de chegar ao campus da universidade, ocorrendo nos bairros vizinhos onde não há um tratamento adequado do esgoto. A universidade vem tentando resolver esse problema através de políticas para tratamento de resíduos e de uma parceria com a Corsã para a construção de uma estação de tratamento de água e esgoto. O superintendente da Corsã de Santa Maria, Júlio do Espírito Santo, explica a questão. Com o que diz respeito à comunidade de Camobi, nós estamos em fase final, o projeto está em fase final, para que nós possamos logo em seguida colocar na rua para alistar, e consequentemente esperamos que no próximo ano nós possamos estar começando essa obra, que é uma obra importante para a comunidade de Camobi, assim como também temos interesse e queremos dialogar com a reitoria da universidade para que possamos, quem sabe, num acordo, assumir também o esgoto da universidade, da cidade universitária. Uma pesquisa realizada há 11 anos na UFSM pelo projeto Bacia Escola, propôs a implementação de uma estação de tratamento de esgoto no campus universitário. O professor Geraldo Lopes da Silveira, responsável pelo projeto, nos conta um pouco mais sobre a pesquisa. Dois terços das cargas polidoras geradas no conjunto universidade e região acima da universidade são produzidas fora da universidade. E um terço das cargas são produzidas dentro da universidade, com o dobro de área. E a região de fora da universidade, devido à não existência desse sistema de esgotos em Camobi, gera um aporte muito grande de cargas polidoras, de esgotos não tratados, que adentram o campus da universidade. Pouca coisa mudou desde 2000. A estação de tratamento de esgoto segue sem uma viabilização. E a prefeitura afirma que a construção de uma estação de tratamento de esgoto e água para a Coab Fernando Ferrari e bairro Camobi, deve começar a partir da metade do ano que vem. O problema da contaminação nos córregos da UFSM é uma responsabilidade do poder público, da comunidade acadêmica e dos bairros próximos à universidade, que devem tomar medidas conjuntas a fim de evitar a poluição da bacia hidrográfica. Depois do intervalo, você acompanha aqui no Jornal Lab Notícias. O que a população de Santa Maria achou da decoração de Natal? E quem são os responsáveis pelo Natal do Coração? Estamos de volta com o Lab Notícias. Foi anunciado pelo governo do Estado o calendário de pagamento do 13º salário aos servidores do Executivo. O valor chega a casa dos 900 milhões de reais. Por sua vez, o Magistério, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP e os profissionais da saúde recebem no dia 14 de dezembro um valor que soma 377 milhões de reais. Já os oficiais da Brigada Militar, os delegados de polícia, os técnicos penitenciários e os peritos da SUSEP são pagos no dia 20 de dezembro. No momento em que se discute a violência no trânsito em Santa Maria, a criatividade aparece como aliada da Polícia Rodoviária Estadual. Nós estamos falando da Escolinha de Trânsito. A ação é desenvolvida pela 2ª Companhia de Polícia Rodoviária de Santa Maria. O projeto visa atender as escolas da Rede Pública de Ensino da Cidade com ações desenvolvidas mensalmente. No mês de novembro, os alunos da Escola de Educação Infantil Santa Rita de Cássia do bairro Itararé e da Cresce IP Amarelo puderam aprender um pouco mais sobre educação e comportamento no trânsito. O Natal do Coração foi lançado em Santa Maria no ano de 1995, mas ficou muito tempo sem ser colocado em prática. Em 2009, a atual administração municipal retomou o projeto. E este ano, o centro da cidade está com uma decoração especial. Saiba mais sobre o Natal do Coração na reportagem de Grace Marim. Desde o dia 18 de novembro, os santamarienses que passam pelo centro da cidade têm uma atração a mais. São os enfeites do Natal do Coração, organizado pela Prefeitura Municipal. Feita com material reciclado, a decoração usou 320 mil garrafas pet doadas pela população e por apoiadores. A decoração na Praça Saldanha Marinho foi realizada em quatro dias. O destaque é a árvore de Natal, que possui 12 metros de altura e foi confeccionada com 48 mil garrafas pet. A fábrica de Natal contou com a contribuição de mais de 160 voluntários que trabalharam de 1º de setembro a 4º de dezembro. A campanha incentivou ideias como a reciclagem, a participação da comunidade e a inclusão social, auxiliando diversas famílias. É uma história de amor nosso com a nossa cidade e é a questão da autoestima da população. A ideia nossa era realmente transformar Santa Maria, a decoração que geralmente nunca prestamos atenção. E também trabalhar a questão do meio ambiente, tirar da natureza as garrafas pet, transformar em algo bonito. Eu acho que Santa Maria está de parabéns, contribuiu à comunidade, participou muito. 70 famílias estivemos aqui dentro do projeto, nessa questão da renda mesmo. Então a gente contribuiu para a mudança do Natal dessas pessoas, que com certeza não estariam no mercado de trabalho, mas estão aqui trabalhando nesse projeto. A decoração de Santa Maria foi inspirada no Natal Luz de Gramado. E a resposta do povo nas ruas tem sido muito positiva. Eu achei um projeto bem interessante, porque além de enfeitar a cidade, mostrou a importância da reciclagem, que o pessoal utilizou garrafas pet. Inclusive eu participei, fui lá no local para ver. A minha escola participou, se interessou de ir lá, porque nós trabalhamos também com a reciclagem. E eu já vim várias noites aqui também com meu filho, com meus filhos, para ver a decoração. E achei bem importante o movimento que causou com as pessoas, aquele clima de Natal, de entrosamento, as famílias vindo tirar foto. Além de embelezar a cidade, contemplou com a questão da participação da comunidade. A gente nunca viu uma decoração tão bonita, principalmente nessa época de vestibular, quando vem muitas pessoas para cá, acompanhar os seus familiares que vão fazer vestibular. A gente nunca vê nada diferente esse ano. A gente passa aqui a noite e vê tudo lotado, todo mundo admirando, tirando foto. Achei muito legal. E uma última informação. O 10º Salão Latino-Americano de Artes Plásticas de Santa Maria divulgou as 30 obras que farão parte da exposição que acontece no mês de dezembro em Santa Maria. As obras disputarão premiações que somam R$ 8 mil. Além disso, o Grande Prêmio Destaque levará para casa R$ 2 mil. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e pelo Museu de Artes de Santa Maria, o MASME. Chega ao fim a segunda edição do jornal Lab Notícias. Uma produção dos alunos da disciplina de Teoria e Técnica de Telejornalismo do curso de Jornalismo da UFSM, sob orientação do professor Fabiano Maggioni. Agradecemos a sua audiência. Até mais! Até logo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto